Vai matar os porcos, safado! Não! Porcolino! Eu vou te salvar! Vem! 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 Sai daqui! Sai, dragão! Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Ao aqui, trouxe pra vocês mais um vídeo e sejam bem-vindos ao décimo segundo terceiro episódio da nossa série de Minecraft O Colecionador! Bom, pessoal! No último episódio, se vocês não viram, tá? Vai dar uma olhada aí no canal, eu vou deixar aí na descrição. A gente fez essa espada de gelo muito épica. Sério, vai lá ver aquele vídeo, ficou sensacional. E antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que temos um novo inscrito aqui que vai poder participar do Cantinho! E o inscrito que vai participar pessoal é ninguém mais, ninguém menos que... Rufem os tambores! Tu-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Tá, eu não sei só o tambor, ficou horrível! Ficou muito ruim. Bom pessoal, um inscrito vai participar de hoje, é o Joel Kaleb, tá? Ele mudou o nick aqui no YouTube provavelmente, tá? Um outro nick só que ele falou pra deixar Kaleb mesmo, porque ele gosta de Joel Kaleb. Ele foi o segundo aqui a participar do Cantinho. E pessoal, Olha o desenho que ele fez! Cara, Não, na moral, ficou épico. Olha isso aqui, eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... Olha o desenho que ele fez, cara, de verdade, ficou incrível. Ele desenhou eu, segurando a pá do herói, né, com o Porcolina e o Claudio de um lado. Também fez o Arobrine baiano, né, segurando a poção e até a cabeça da Medusa, né, já que é a série Colecionador, que a gente tá atrás dessas cabeças. Então ele fez tudo aí relacionado à série. Muito obrigado aí, realmente, Joel Kaleb, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo, né, aqui ao canal e fazer um desenho. E se você quer aparecer aqui no próximo episódio, pessoal, façam desenhos relacionados ao Colecionador, né, a nossa série aqui, que vocês gostam de ver. E me mandem lá no Instagram, ou vocês podem me mandar no Discord, né, tanto faz. No Instagram me marquem, arroba, ao UnderlineGamer. Eu vou deixar aí na descrição o meu Instagram, beleza? E bom, pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio, né? Eu tô de facecam de novo, vocês gostaram bastante, então eu vou continuar trazendo. E tô num ângulo melhor, né, eu tô ao contrário do último vídeo, então tá bem mais claro, né, pra mim, então vocês tão me vendo bem. E não torço pro Fluminense, tá? É... Eu não torço pra nenhum time, eu não assisto futebol, né? Mas, é, eu gosto dessa camisa porque ela é grande, aí eu uso ela, mas enfim, é, só pra explicar mesmo, tá? Hoje, gente, vamos construir a varinha da fada, que no caso, pessoal, é esse, é, Pixie Wander, que no caso seria, é, a varinha da fada, né, literalmente, Pixie Wander. E pra fazer ela não é tão difícil, tá? A gente vai precisar de Blaze Hood, que é impossível a gente pegar. É... Pixie Wings, que no caso a gente tem, né, que é a asa da fada e um diamante. Por que que é difícil pegar? É... Oi, Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bem, querido? Caraca, que narigão que você tem, meu amigo. Você tá bem, Cláudio? Fala pra gente, como que você tá hoje? Você tá narigudo? Como que você tá? Fala com nós, Cláudio. Cláudio! Não balanga esse nariz, não, querido, que eu tô vendo. É, gente, o Cláudio, ele tá meio, meio triste, eu não sei o que aconteceu. Ele não quer falar comigo, pessoal, não sei. Mas, enfim, pessoal. É... Por que que não dá, pessoal, pra gente fazer a vara de Blaze? Porque não tem como entrar no Nether aqui nessa modpack, tá? É... Deve ter bugado o Nether e não dá pra entrar lá. Toda vez que eu entro, travo o mundo e eu saio do jogo. Então, a gente vai fazer o seguinte. É... Vamos fazer uma troca com o Aerobrine. Eu vou lá no Aerobrine e pedir pra ele trocar, é... Uma cabeça de medusa do que... Porque a gente tem 10, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Ó, a gente deu dois corações e ele deu as 10 cabeças pra gente. Vou pegar essa cabeça de medusa. Vou lá onde tá o Aerobrine, né? Vou usar os meus mapas. E lá, pessoal, a gente deixa a cabeça e pede pra ele uma Blaze Hood, né? E aí, provavelmente, ele vai dar pra gente. Eu acho, né? Vamos ver se o Aerobrine, ele é gente boa ou não, né? Eu acho... Sei lá. É... AAAAAAAA, MEU DEUS! JESUS! AI! Nossa, Aerobrine, você quer me matar, seu louco? E esse... Nossa, essa mula... Não colocou botão aqui ainda, né? É uma jumenta esse Aerobrine. Desculpa, Aerobrine. Você tá me ouvindo? Aerobrine! Aerobrine! Você tá aí? É, pessoal, eu acho que ele não tá aqui não, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Aerobrine! Eu pus a cabeça aqui, meu querido, ó. Já foi pra você. Então, assim, me dá uma Blaze Hood, por favor? Eu acho que ele vai me dar, tá? Não sei. Caramba, por que ele não tá me respondendo hoje? Será que Antunes pegou o Aerobrine, cara? Não, 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 não... Não, não é... Não faz sentido, né, pessoal? Bom, comentei o que vocês acham. Eu acho que não. Ó, vamos ver se ele deixou aqui, pessoal. Ele deve ser deixado em algum baú, tá? No caso, essa Blaze Hood. O Aerobrine! É sério que você me tra... Ah, obrigado! Boa, pessoal. Tá. Pelo menos conseguimos pegar aí uma Blaze Hood graças ao Aerobrine, né? Ah, esse Aerobrine... Que aí, Cláudio! Gente, o Cláudio me odeia. É. Vamos pegar aqui, então, a Pixwing, a Blaze Hood, e a gente pega um diamante também. Olha, a gente tem bastante diamante, né? Caraca. Tá, a gente faz isso aqui, pessoal. A gente pega a Blaze Hood, bota a asinha da fada no meio e também o diamante. E, pessoal, fizemos a Pixie Wind. Oxi, cadê minha Pixie Wind? Aí, pessoal, pegamos ela. Boa! Caraca! Tá, ó, é... Ela é um item lendário, tá? Legendário. É lendário, no caso, né? Ó, ó, e ele atira magia que dá 5 de dano e faz com que os inimigos, é... Levitam, né? Tipo, vão pra cima. É, eu quero testar com vocês. Eu quero testar também se dá pra gente fazer isso em um dragão, mano. Imagina se a gente mete um dragão pra voar? Quer dizer, pra flutuar, né? Porque ele já voa, né? Ó, sua querida. É... Oi, fadinhas! Eu tenho que construir um lugar pra vocês, né, velho? Caraca. Tá, gente, eu vou fazer mais ambrosia porque é sempre importante. Ó, temos ambrosia pra dar e vender. E aí eu tenho que fazer um lugar pra as fadas, cara. Eu vou tentar fazer nos próximos episódios. Eu sempre falo, nunca faço, né? Me perdoem. Mas, ok. Vamos atrás agora de um fucking dragão. Meu mapa resetou, tá? Porque eu tive que apagar ponto Minecraft. Foi horroroso. Aí eu perdi todos os waypoints. Mas, ah, eu vou caçar um dragão, tá? Em algum lugar aqui. E assim que eu encontrar, pessoal, eu retorno com vocês pra gente testar nessa varinha. Vamos testar primeiro no cavalo. Toma. Oxi! Como que faz pra funcionar? Gente, eu não sei atirar com a varinha. Oxi! Ah, você é uma mula, meu querido. Por quê? Gente, eu não percebi. A gente precisa de pozinho de fada pra funcionar, né? De Pix Dust. Ah, bom que eu tenho bastante aqui. Vou levar metade. Deixa eu ver. Agora vai, eu acho, né? Agora vai! Eita, priula! Oxi! Tá com uma fadinha. Que chique! Eu ia testar no Claudio, gente, mas eu vou acabar matando o Claudio. Não vou testar nele, não, tá? Vai que eu mato o tadinho ali. Vamos ver, pessoal. Vamos ver como que funciona. Toma! Ó, pessoal. Putz grilo, eu errei. Toma, toma! Olha, pessoal! Eu acertei! E ele vira uma fada, cara! Que varinha épica! É, mas é por pouco tempo, né? Gente, vamos fazer esse teste, cara. Eu quero matar um dragão nesse episódio e fazer ele levitar. Gente, não conta pro dreadzinho, tá? Eu quero testar na galinha. Toma, galinha. Ai, sua mordita! Vem cá, galinha, vem, vem! Ô, caramba! Boa! Gente, não conta pro dreadzinho, tá? Pelo amor de Deus. Não pode ver esse vídeo. Gente, eu voltei. Eu achei o dragão. Achei até um cemitério aqui, mas eu acho que eu nem vou utilizar nada lá, né? Depois a gente explora pra ver o que tem. Mas vamos lá, pessoal. Vou comer uma ambrosia. E, mano, bora ver se dá pra usar a varinha das fadas no dragão. Se der, vai ser incrível, eu juro. Eu acho que vai ser insano, na moral. É... Vou aproveitar que ele é uma mula, aquele dragão. E vou roubar tudo que ele tem aqui, esse safado. É que é absolutamente nada, né, velho? Putz grila, dragão. Ô, dragão! Vem cá pra mim te dar uma mordidinha na bunda! Vai matar os porcos, safado! Não! Porcolino! Eu vou te salvar! Vem, vem, vem! Sai daqui! Sai, dragão! Maldito! Não, não come porcolino! Ah, pessoal, dá certo! Ele voa! É isso! Toma, quer outro? Toma! Toma, gente! Vamos deixar ele voando! Uhul! Vai, se mexe aí, querido! Nossa, pessoal, a gente é muito quebrado! Porque a gente faz ele voar e deixa ele pegando gelado, né? Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui, caramba! Não morre não, ó! Pelo amor de Deus! Toma! Ah, uhul! Uhul! E aí, dragão? Tá gostando? Pessoal, ele gastou tudo meus pozinhos! Mas, cara, que épico, mano! Será que funciona na outra mão, mano? Deixa eu testar! Funciona! Gente, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode usar isso, essa estratégia, mano! Eu vou morrer! Caraca, esse dragão dá muito dano! Cadê? Tem água aqui, não? Ah, boa! Ai, porcolino! Eu te salvei, né, querido? Peraí, é o porcolino? Porcolino, é você? Oi, ai, ai! Sou eu, querido! Porcolino! Caraca, como você tá, velho? Tudo bom? Eu não tô muito bom, não, velho! Eu fui queimado aqui! Ah, é verdade, né, velho? Nossa, porcolino! Que bom saber que é você, mano! Caraca! Deixa eu ver se eu tapei tudo hoje! Nossa, porcolino! Que tetão, querido! Oh, faz isso não, cara! Eu desculpa, porco! Desculpa, tá? Gente, eu não resisto! Eu tenho que conferir, tá? A teta dele pra ver se é ele mesmo, né? O porcolino! Vou fazer o seguinte! Eu vou ali, é... Explorar um cemitério! Eu sei que você tem medo de fantasma, tá? Oh, olha pra mim quando eu tava falando com você, ó, querido! Tá bom, desculpa, ó! Ah, isso aí, beleza! E depois, tá... Porcolino, eu volto pra pegar você, beleza? Pode ser? Pode ser? Concorda comigo? Pode ser? Pode, né? Pode? Pode! Ele concordou com o nariz, vocês viram, né? Então eu já volto, tá, porcolino! Caraca, pessoal! Achamos o porcolino na cagada, mano! Ele quase foi morto pelo dragão, mano! Caraca! Que sorte, né? A gente conseguiu! Mas ok, pessoal! Mais um... Ah, mas não dá pra... Ah, acabou a minha pó de fada! Mais um coração, pessoal! Então temos mais, no caso... Cabeças! E no próximo episódio, tá? A gente já tá em 15... 15 não, né? 14 cabeças de medusa! Eu vou dar um tempo pra ir atrás desses mobs, né? Pra gente petrificar logo! No caso, né? Pra gente aumentar nossa coleção! Pra tentar sair logo do Minecraft o mais rápido possível, né? Vamos dar uma espiada aqui, mas vamos ver o que tem de bom nesse cemitério! Eu sei que aqui tem um fantasma, então... Ah, você não se assustará, né? Ah, nem precisa! É só quebrar o baú que o fantasma não vai encher meu saco! E aí, fantasma! Caraca, ele dropou um cooper! Ectoplasma! Só coisa ruim, né? Putz grila! E se o Claudio, pessoal, ele voltou... Claudio, tá tudo bem, querido? Fala comigo, Claudio! Não faz isso não, Claudio! Não balanga, não belenga essa coisa não, cara! Fica balangando esse nariz, velho! Aí é triste, né, Claudio? Gente, o Claudio, ele tá de mal comigo, cara! Será que é porque ele tá com pouca vida, pessoal? Vocês sabem como que faz pra curar os villagers? Quem souber, comenta aí nos comentários, tá? Pra gente tá tentando, de alguma forma, trazer o Claudio de volta, porque ele tá muito triste! Eu tô achando meio estranho isso! Tá bom, gente, eu vou finalizar, tá? Esse episódio por aqui, eu realmente espero muito que vocês tenham gostado! Fizemos aí nossa... Nessa varinha de fada, que eu vou usar muito aí nos próximos episódios pra matar os dragões, porque eles ficam parados e é só a gente meter a porrada neles, é muito bom! Não esqueçam, tá? Quem quiser participar do cantinho, é... Manda um desenho pra mim lá no Instagram ou no Discord, que eu vou te colocar aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal! Nos vemos no próximo vídeo! Valeu, falou e... Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau!